E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Gembrito e esse é o canal Biologia na Vê. Um canal exclusivo de apoio a você, aluno, que está estudando para fazer a prova do vestibular, está estudando para fazer a prova do Enem, está estudando para fazer a prova da escola, uma prova de recuperação, que está estudando, estou aqui para te ajudar, tá bom? Nosso canal, ele é exclusivo para a resolução de questões de biologia, é um canal de apoio ao aluno e a gente separa aqui nossas questões para o assunto, para ficar muito mais fácil de você encontrar essas questões e resolver as questões exatamente do tópico que você deseja, tá bom? Nós estamos aqui respondendo a lista com questões sobre vírus. E essa questão agora que a gente vai fazer é a questão de número 2. Vamos ver o que é que ela trouxe para a gente. Os turistas que viajam para áreas de risco de contágio de febre amarela, como, por exemplo, algumas regiões do Brasil e do exterior, devem se vacinar. Essa imunização deve ser feita pelo menos 10 dias antes do embarque e é realizada gratuitamente em postos de saúde. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, e é transmitida por picadas de mosquito, encontrados principalmente em regiões de mata e vegetação às margens de rios. Uma extensa faixa do território brasileiro é considerada endêmica para febre amarela silvestre. Pois bem, gente, é uma questão que já começou com um texto aí falando sobre febre amarela, tá? É uma doença viral, como o próprio anunciado da questão que trouxe para a gente. Transmitida por mosquito, né? Geralmente, quando a gente fala aí de febre amarela, ou a questão vai citar aí o Aedes aegypti, né? Mosquito transmissor também da dengue, ou mosquito do gênero Aemogogos, né? Que também é responsável pela transmissão da febre amarela, tá bom? A questão já adiantou que é uma doença viral, a questão já adiantou que é transmitida por picada de mosquito, lembrando a vocês que quando a doença for transmitida por picada de mosquito, é uma fêmea que está transmitindo essa doença, tá? Pois os mosquitos que se alimentam de sangue, né? Os hematófagos são as fêmeas, beleza? Então, gente, só relembrando, doença viral transmitida por picada de mosquito, geralmente quem vai ser citado na questão é o Aedes aegypti, tá? É a fêmea que está picando o indivíduo. E o texto da questão já enfatizou que se você vai viajar para algumas regiões onde essa doença é endêmica, você precisa se vacinar pelo menos 10 dias antes. Ô, Gênero, pra que serve isso? A vacinação, pelo menos 10 dias antes, é pra que dê tempo ao teu corpo ser imunizado, tá? Dá tempo ao teu organismo de produzir anticorpos contra essa doença viral, contra esse vírus, especificamente o vírus da febre amarela, tá bom? Vamos voltar pro texto da questão. Os sintomas característicos dessa enfermidade variam muito. podem ser febre alta, dor de cabeça e lombar, náuseas, vômito, prostração e calafrios, ou podem evoluir para complicações até mesmo letais, como? Tais como problemas cardíacos, né? Miocardite e comprometimento do fígado e dos rins. Sobre a febre amarela é correto afirmar que... Então, gente, a gente vai analisando aí nessa questão, cada letra, letra A, letra B, letra C, vai vendo o que é que tá coerente na resolução dessa questão, tá pra gente ir eliminando o que tá errado logo de cara, tá bom? E achar a resposta certa. A letra A diz assim, o contato com objetos utilizados por pessoas doentes oferece perigo à transmissão, pois essa doença é altamente contagiosa. Gente, essa proposição, ela tá absurda, tá errada. Se você se ligasse no enunciado da questão, você ia ver claramente que a doença é transmitida por picada de mosquito. A doença não transmite de ser humano pra ser humano, não é a doença altamente contagiosa dessa forma, tá? Então, lendo o enunciado, vendo que ela é transmitida por mosquito, a gente já sabe que a febre amarela não é transmitida através de objetos pessoais, de contato pessoa a pessoa, não é uma doença altamente contagiosa, ela é transmitida por picada de mosquito, tá bom? Descarta a letra A, vamos analisar agora a letra B. O período de 10 dias citado no texto é o tempo necessário pra que o indivíduo fique curado da doença. Gente, é uma questão que também depende da interpretação do texto. O período que o texto cita, de 10 dias, é o período mínimo que o indivíduo deve se imunizar, no caso, tomar a vacina, pelo menos 10 dias antes de viajar pra uma região onde a febre amarela é endêmica, tá? É o tempo necessário pra o organismo produzir anticorpos, não tem nada a ver aí com essa situação do indivíduo ficar curado. Porque ele nem viajou ainda, ele deu um período mínimo pra pessoa tomar a vacina antes de viajar. Não tem nada a ver com a questão, descarta essas aí. Vamos pra letra C. O aumento do número de casos de pessoas doentes está diretamente associado à falta de higiene pessoal. Gente, está incorreta essa proposição, tá? Os casos de pessoas doentes deve-se a multiplicação do mosquito, né? E tem muitas pessoas vivendo próximos, então o mosquito vai picar um indivíduo que está afetado, vai picar outro indivíduo também, favorecendo a proliferação dessa doença. Não está correta essa proposição, tá? Pode descartar. Letra D diz assim, O contágio ocorre também por contato sexual e por transfusão de sangue contaminado, tá? Gente, contato sexual está incorreto, tá? É possível até mesmo a transfusão de sangue favorecer essa transmissão da doença, mas relação sexual não está incorreta. Ela não é uma DST, a gente não enquadra ela como uma doença sexualmente transmissível, tá? Então, transmissão se dá por picada de inseto, como a gente já havia falado, tá bom? Deve ser a letra E a resposta, pode marcar logo aí, vamos analisar ela. A eliminação dos mosquitos que a transmite é um método eficaz para a prevenção. Gente, essa é a resposta certa. Assim como a gente viu no texto, né? A vacinação como uma medida preventiva, outra medida poderia ser a eliminação dos mosquitos, ou evitar que esses mosquitos venham a proliferar. São medidas eficazes que evitam que a doença seja transmitida por outras pessoas, fazem com que essa doença não saia sendo disseminada facilmente por outras pessoas, tá bom? Vacinação e medidas de combate ao mosquito, medidas que evitam que esse mosquito reproduza, são medidas eficazes de prevenção contra essa doença, tá bom? Gente, nessa questão, a gente viu aí, só confirmando para vocês a resposta certa, a letra E, a gente viu que a febre amarela é uma doença viral, tá? Eu preciso que vocês revisem quais são as principais doenças virais, tá? Dessas doenças virais, quais são aquelas que são transmitidas por picada de mosquito? Como a gente falou para vocês, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, são doenças transmitidas por picada de mosquito, né? O Aedes aegypti pode transmitir essas quatro doenças, então você fica esperto com relação a elas, né? As três primeiras que eu citei para vocês, dengue, zika e chikungunya, são viroses urbanas, né? A febre amarela existe, a silvestre existe também a urbana, para você ficar atento com relação a alguma questão que possa trazer doenças virais transmitidas por picada de mosquito, tá? Lembre-se que o mosquito que pica é a fêmea, que é hematófaga, tá bom? Preciso que vocês revisem quais são as principais doenças virais, só sabendo que elas são virais já é um bom passo, já ajuda a responder algumas questões, mas dessas doenças a gente precisa, a principal forma de transmissão, a principal forma de profilática, né? Para evitar determinadas doenças, né? O que é que essa doença pode causar no paciente principalmente, beleza? Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.